No vídeo anterior eu mostrei como transmitir o sinal do aparelho, do seu aparelho receptor, para duas TVs diferentes. Então eu expliquei como fazer esse cabo aqui, no caso eu estaria usando um cabo de rede que vem da sala até o quarto. Só que o cabo de rede estava montado já com o conector, então eu não quis cortar o conector, por isso que eu fiz essa extensão aqui. Então se você passar o cabo de rede direto da sala, de onde você quiser transmitir o sinal, um exemplo, da sala para o quarto, você passa o cabo de rede sem o conector, e aí você vai fazer essa ligação aqui, nas duas pontas. Se você quer ver como eu fiz essa ligação, eu vou deixar no card aqui em cima, para vocês estarem vendo como eu fiz essa instalação aqui, no vídeo anterior. E aí houve uma dúvida lá nos comentários, falando o seguinte, a TV Box dá para fazer esse sistema? E eu disse que sim, né? Aí o rapaz falou, mas como é impossível, ela não tem as três entradas desse plug aqui, tá? Então, os aparelhos de TV Box, qualquer marca, tá? São essas caixinhas aqui, ela não vem mesmo com a saída de três plug para você estar conectando atrás. Mas, ela vem em uma saída AV, a saída de áudio e vídeo sim, só que ela é diferente. Ela é o pino P2, tá? Então aqui, ó, vou mostrar bem de perto para vocês. Então pessoal, ela tem a saída HDMI, tem a saída AV, que é essa entrada aqui, ó. Essa outra saída aqui é outra coisa, tá? Vocês vão ver aqui, está marcadinho aqui, ó, escrito áudio e vídeo, tá? AV. Então, vocês vão usar, é um cabo que tem um pino P2. Então pessoal, eu tenho vários cabos aqui, ó, com essa entrada de pino P2, tá? Então pessoal, aí o pino P2 seria esse pino aqui, tá? Todos esses daqui, ó, são de pino P2 e tem a outra ponta, que é o cabo normal de áudio e vídeo, tá? Alguns aparelhos receptores também tem essa saída de áudio e vídeo P2, tá? No caso desse aparelho aqui também, ó. É o PowerNet P700 Cold. Um aparelho muito bom, hein? Eu recomendo, tenho mais de três anos que eu estou com ele aqui, tá? Nunca, nunca para, nunca dá problema, atualização automática, tá? Ele faz atualização automática, muito bom. É para net, tá pessoal? Esse daqui é para net cabo. Sistema de TV a cabo da net. Então esse daqui também vem, vocês observarem. Ele não tem as três saídas de áudio e vídeo, tá? É só a saída P2. Ele já vem com o próprio cabo, ó. Tá guardadinho o cabo, nem usei ainda. Esse cabo aqui é o que veio nesse aparelho aqui. Geralmente vem, né? Os aparelhos receptores vem, se não vier vocês cobram do vendedor, tá? É o do fornecedor. Então pessoal, agora eu vou mostrar funcionando, né? O TV Box. Então como vocês vão fazer? Tem aqui o cabo P2, tá? E tem aqui que eu já cortei, que eu usei para fazer as ponteiras aqui, tá? Essa parte que eu cortei no vídeo anterior. Então ficou esse cabo aqui. Então se eu quiser usar para o TV Box, aí pessoal, só vocês emendarem aqui, ó, no cabo de rede direto, tá? Um lado vai ser o lado que você vai conectar no aparelho e vocês vão usar a outra ponta aqui, na outra saída, que é na TV do quarto. Ou aonde você quer enviar o sinal. Aí você vai usar essa outra ponta aqui, ó, tá? É só um exemplo aqui. O cabo de rede está passado, da sala para o quarto. Então, aonde está o aparelho, você vai colocar o P2, tá? Onde está o aparelho do TV Box. Ou o receptor que tem a mesma saída P2. E na onde você vai conectar na TV, você vai fazer a ligação nesse cabo aqui, tá? Aí se você quiser ver como fazer a ligação nesse cabo de rede, é só ver o vídeo anterior, tá pessoal? Vou deixar o link aqui em cima e vou deixar também no final desse vídeo, a tela final para vocês. Quando terminar de assistir esse vídeo, vocês vão lá e vejam como que eu fiz essa ligação aqui. Como eu não vou desfazer o cabo aqui que eu fiz, só vou usar esse adaptador aqui para ligar, tá? Para mostrar para vocês funcionando. Aí vocês podem fazer direto no cabo de rede. Então, vou mostrar para vocês funcionando. Então, pessoal, liguei aqui o aparelho do TV Box para vocês verem lá funcionando, tá? Eu coloquei isso daqui só para fazer a adaptação. Mas vocês podem ligar direto aqui, ó, o cabo AV, né, do pino P2. Vocês podem ligar direto aqui no cabo de rede que vai enviar o sinal lá para o quarto, tá? Então, eu coloquei isso daqui para não desfazer aqui, para não desmontar aqui as conexões que eu fiz aqui, ó. É só ligar direto aqui no cabo de rede. Tá funcionando aqui na sala. E funcionando aqui no quarto também. Aí, pessoal, para usar o controle, vocês podem estar usando esse tipo de controle aqui, tá? O teclado. Que ele funciona em qualquer lugar, né? Basta estar conectado no aparelho, tá? Vocês vão conectar esse teclado aqui no aparelho. E ele funciona em qualquer cômodo da casa, tá? Vou mostrar para vocês. Funciona perfeitamente. Se vocês não quiserem comprar esse controle, vocês podem baixar também o controle remoto, tá? No seu celular, que você vai conseguir também mudar, tá? Então, procura lá o controle remoto para a TV Box lá no Play Store que vai ter. Aí, vocês vão baixar e vai conseguir usar também. Basta estar conectado na mesma rede, tá? No mesmo Wi-Fi. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, do vídeo, das dicas aí, das dúvidas que eu tirei aí dos inscritos aí, tá? Me perguntaram também se o cabo de rede que eu usei era de... é rígido, tá? É, cabo de rede comum, tá? Aquele cabo de rede rígido, tá? Perguntaram se tinha flexível. Eu não sei se tem cabo de rede flexível. Eu sei que eu usei aqui o cabo de rede comum rígido, tá ok? Então, é isso aí. Então, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. E se inscreva no canal aí para ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos aí, tá? Se Deus quiser, esse ano ainda nós chegaremos aí a 100 mil inscritos. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.